E Amanda Klein não cansa de passar vergonha no Ao Vivo. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, pé de pano. Desta vez foi a Ana Campagnolo que, olha, deu uma invertida que fez Amanda Klein perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Tem cota, elas devem entrar. No mínimo 30. Quem trabalha com partido, eu sou líder, olha que impressionante, eu sou a única deputada conservadora, sou a única líder de partido mulher. É, todos os outros partidos que lutam pela igualdade de gênero, pela igualdade de sexo, escolheram líderes homens. Isso não tá mudando um pouco, deputada? Por exemplo, a CCJ, a principal comissão... Decepção pra esquerda no Brasil. Essa Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Com opiniões sempre pra lá de esquerdistas e polêmica, a Amanda Klein sempre passa vergonha. Como disse o pé de pano no início deste vídeo, no débito, no crédito e até no Pix. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas eu gostaria que você desse a sua opinião aqui no campo de comentários sobre essa resposta pra lá de acachapante que a Amanda Klein levou no Ao Vivo. Deixa sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faça como o pé de pano disse. Muito obrigado. É bom, pessoal. Já ir se acostumando aqui conosco em cima, ok? Um forte abraço. Capão.